Santa Catarina conta atualmente com quase 5 milhões de eleitores. Para garantir uma votação tranquila e segura no dia 2 de outubro, Polícia Militar e Tribunal Regional Eleitoral vão trabalhar em conjunto. Segundo o Tenente-Coronel Ricardo de Souza, chefe da sessão de operações do Subcomando-Geral da PM, reuniões com representantes das duas entidades estão sendo realizadas para alinhar as ações. Nós temos feito reuniões com o Tribunal Regional Eleitoral há cerca de um mês, onde foram passadas as missões, as necessidades, os cuidados que a Polícia Militar deve ter nesse período eleitoral. E além disso, são realizadas reuniões com os comandos regionais e os batalhões, com os juízes eleitorais nas comarcas de cada município. O Tenente-Coronel confirma que os policiais deverão realizar rondas periódicas ao longo do dia, atuando de forma preventiva. Locais de votação com maior risco e vulnerabilidade serão mapeados. Oficiais de ligação estarão à disposição em todos os cartórios eleitorais do Estado, facilitando o contato entre Justiça Eleitoral e os policiais que estarão atuando no pleito. Além do reforço de pessoal, a tecnologia também terá papel fundamental. Parte do trabalho da Polícia Militar no dia das eleições acontece aqui, nessa sala de situação. Daqui é possível acompanhar mais de 2.300 câmeras espalhadas por todo o Estado. Oito policiais deverão realizar o acompanhamento na sala de situação. No local, além do acesso às câmeras de vídeo monitoramento, também é possível acompanhar o andamento das ocorrências em todos os municípios. Segundo o Tenente Coronel, mais de 9.500 policiais militares deverão atuar na véspera e no dia da eleição. Um guia rápido com instruções sobre a atual legislação eleitoral foi produzido e será entregue para todo o efetivo policial. No material, é possível confirmar o que é permitido e o que é proibido no dia das eleições. Algumas infrações acontecem com mais frequência. O crime mais comum é a boca de urna, principalmente a distribuição dos santinhos no dia da eleição, que isso é proibido. Então, nós já orientamos de antemão que as pessoas que vão votar levem apenas o seu santinho para lembrarem do número do candidato na hora de digitar na urna. Não pode distribuir nenhum tipo de santinho no dia da eleição. Isso é crime eleitoral.